Estamos aqui pessoal no Feira Noise, hoje é domingo, esse é o dia que a gente vai tocar aqui, isso é água. O pessoal tá nos camarins, as bandas se preparando, o pessoal do Ministério Público tá passando o som aí. E o pessoal tá começando a chegar, o festival vai ser muito massa, vamos dar uma olhada aí lá fora. O pessoal vai começar a chegar daqui a pouco, vai ser muito massa, vocês vão ver, vocês vão conferir depois. O pessoal tá me ouvindo na madrugada. É muito divertido viajar com a banda, você se aproximar mais de seus companheiros e perceber que o mundo fora de casa não é tão diferente quanto a gente imagina. As coisas acontecem parecidas e as pessoas se relacionam da mesma maneira. É divertido, muito divertido, muita cerveja, bebe-se muita cerveja na Bahia, principalmente em Feira de Santana. Não é bom viajar de ressaca e vergonha. Tentando entrar em contato com o Clube dos Patifes, pra ver se a gente consegue chegar bem nessa Feira de Santana. Mas na Santana a gente já tá, que é o nome do ônibus. Fota sua Feira. E agora o telefone dele não chama, eu tô ocupado. O cara Patife, né bicho? Não chama. Outra coisa legal de viajar é porque você conhece o pessoal das bandas, você troca experiências e tudo. E a gente conheceu muitas bandas boas lá, cara. A gente até trocou um de CDs aqui com eles e tudo. E são bandas boas que a gente curtiu muito o som. E tem algumas aqui. Tem a Maglore, que é de Salvador, uma banda que está fazendo sucesso do caramba lá. Tem a Diablo Mutó, que é de Recife. Tem o Clube dos Patifes, que foi o pessoal que recebeu a gente lá. Tem o pessoal da Brown Rádio Brasília, que inclusive eles transmitiram o show da gente pela Tweetcam. A galera é massa, abraçando. Tem a galera da Pastel de Miolos. E tem Graviola e o Lixo Polifônio. E tem várias outras bandas que a gente também fez amizade lá, mas não deu pra pegar o CD. E algumas também não deram pra filmar, mas a galera é muita gente boa. E mostra que o pessoal está fazendo coisa boa aqui no Brasil. E que a gente tem que começar a prestar atenção nisso, assim, que tem muita banda boa. E o que era muita vida, muita música. E o que era muita gente boa. Música 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 E ele já mergulhado, não sei se pujo ou te viro É que eu muito sorria, agora nada me agrada Se liga em próximo, agora de alegria, catiro A lua rouba do sol e dá para os apaixonados Um dia eu viro um lençol e durmo sempre ao seu lado Mas por enquanto eu caio na noite Mas por enquanto eu caio na noite Mas por enquanto eu caio na noite Caio na noite Caio na noite Caio na noite